Gente, estou aqui com essa figura que é uma das pessoas mais incríveis do mundo da moda. Dudu Bertolini! Eu sempre adoro estar aqui nessa cadeira de Caio Brás, gente. Que delícia! Eu vou contar uma história, conhecido do Bertolini, nos meus primeiros anos de mundo da moda, uma das poucas pessoas que me fez chorar. Não por falta de sensibilidade minha, eu sempre choro. Mas foi um desfile, temos imagens, desfile na piscina. Tá vendo, Caio sempre fala isso. Eu posso te falar que eu vi de novo, fiz uma apresentação sobre a Neon para os meus alunos, porque agora eu sou um coordenador acadêmico, eu vi de novo as imagens desse desfile e eu fiquei emocionado também. E a gente sempre fala isso, né, amigo? Eu nunca esqueço! É... Eu nunca esqueço! Eu levei, tipo, minha família para ver o São Paulo Fechou, e de repente todo mundo... Uns prantos, assim... Era super teatral, como sempre foi, assim, todo o teu trabalho. E é verdade, eu, poxa, todas as vezes que eu olho a história da Neon é engraçado. Como eu fico feliz, assim, de ver esse legado, esse repertório. Fico super emocionado também, sabia? E muita coisa mudou, né, Dudu? Acho que desde essa época, a gente está falando de 10 anos atrás, 2009, por aí, a moda passou por um montão de transformações e você tem participado dessas transformações também, vivido isso muito de perto. A gente vai fazer agora o novo manual da moda. O que é que está acontecendo na moda? Sabe que eu acho que a maior diferença de tudo... Eu acho que a moda, por tanto tempo, né, não sempre, obviamente, mas ela foi taxada de superficial, né, ou de efêmera, né, ou mesmo até o mundo da moda, por vezes, foi acusado de ser arrogante, excludente. E a grande virada que eu enxergo na moda é a moda fazendo o papel contrário. É ela gerando um impacto positivo no mundo à sua volta. Você embui a moda de propósito e de um poder inalienável e transformador, gente. Você ser designer no século XXI é você poder traduzir e espelhar o mundo à sua volta e fazer dele um lugar melhor. E se a gente vive num momento tão conturbado, politicamente, economicamente, socialmente, eu acho realmente que a gente tem que pensar na moda com o potencial dela de gerar transformações positivas. E a gente tem visto o crescimento desses discursos, né, participando muito do mundo da moda. Por exemplo, a gente falar de representatividade, que é uma coisa que não existe mais fazer moda sem ter essa conversa. Exatamente. Porque se você pensasse até uns anos atrás, né, a moda muitas vezes oprimia as pessoas que não se sentiam pertencentes de um determinado padrão. E o padrão, ele já é cruel porque ele sempre está excluindo quem não faz parte dele, né. Então, assim, se a moda está aqui para fazer a gente ser a melhor versão de nós mesmos, ela tem que abraçar diferentes corpos, raças, gêneros, tamanhos, cabelos. Ela não pode fazer você tentar se espremer para ser aquilo que você não é. Ela tem que te ajudar a ser a melhor versão de você mesma. Eu sempre falo muito isso, né. E representatividade é muito isso. Imagina que difícil, né, para uma pessoa grande, ou mesmo negra, ou mesmo com cabelo diferente, que olha para a publicidade, que olha para a TV e não se vê representada. Isso é muito cruel, né. E eu acho que nós que trabalhamos com moda, a gente tem o potencial maravilhoso de fazer justamente o contrário. Abraçar as diferenças e enaltecer e admirar as diferenças. Você sempre se sentiu fora do padrão? Ah, sem dúvida, né. Eu acho assim, desde que eu nasci, rapidamente eu já percebi que essa configuração binária, ou por vezes machista, apesar de eu agradecer muito por não ser de uma família machista, agradeço demais meus pais, meu irmão, por terem sempre sido maravilhosos, mas o meu entorno sempre foi. E eu rapidamente me liguei que eu não pertencia, né, àquele senso comum. Então é muito legal que hoje quando eu penso o real propósito do porquê eu trabalho com moda, e quando eu penso que o meu trabalho pode ajudar que outras pessoas se sintam incluídas desde sempre, isso é maravilhoso. Isso é o que mais me move, assim. Que tipo de diferenças você tem percebido, por exemplo, quando a gente fala em imagem de moda? Qual é a imagem contemporânea da moda hoje? Quais são os corpos? Quais são os rostos? Os rostos ou os rostos? Os rostos. Os rostos. Mas rostos tá ótimo, eu gostei também. As rostes. As rostes, os rostos, tá ótimo. Caio, primeiro que assim, em termos de belezas e de rostos, de rostos, de corpos e corpos e de tudo mais, eu vejo que realmente a gente tá no momento de romper absolutamente os padrões. Eu tava até falando com o Caio aqui um pouquinho antes de começar a gravar, como é legal andar por São Paulo hoje em dia e você começar a ver como houve uma desconstrução absoluta de padrões e uma nova geração que tá quebrando tudo, com belezas absolutamente individuais e únicas, aonde eu até vejo que assim, que a minha turma, 20 anos atrás, também teve um papel de romper com padrões e de vir com uma imagem muito mais libertária. Hoje, quando eu olho a minha turma comparado a essa nova geração, eu me acho absolutamente conservador. Essa sensação é horrorosa! É boa também, é bom ser vintage. Eu fico muito assim, meu Deus! E eu fico tão orgulhoso deles, porque às vezes eu saio e eu vejo eles rompendo absolutamente... E ainda assim é engraçado, porque eu vejo que a gente propunha um exotismo, mas ainda assim pautada numa certa... numa beleza ainda clássica. E eles absolutamente não têm interesse nesse standard. Eles querem realmente subverter esse conceito de beleza e enaltecer essa individualidade. E a gente vê que isso não está apenas numa cena underground, mas que isso, obviamente, é um reflexo que a gente já vê na moda, no mainstream também. Em termos de imagem de moda, a gente também tem uma geração de novos fotógrafos maravilhosos, que eu acho que também estão rompendo com esses statements. Hoje em dia, o que antes da fotografia de moda era considerado um defeito, hoje em dia é muito mais visto como um efeito. Eu acho que essa escola já vem dos anos 90, né? Quando a gente entra com o naturalismo aí, de uma geração de Corin Day, de Eugen Teller, isso já estava rolando, mas essa nova geração isso é muito forte. Mesmo as grandes revistas, as grandes campanhas... Esse elemento do estranho, diferente, sendo completamente posto dentro da normalidade e do bonito, do novo belo, é isso, né? A gente está tão cansado também daquilo que era tido como perfeito, né? E que, na verdade, hoje em dia a gente questiona o que é perfeito, o que é belo, o que é feio, o que é certo, o que é errado. Acho impossível fazer um manual de certo e errado hoje em dia na moda. Isso seria, inclusive, tentar enquadrar a moda numa ideia absolutamente obsoleta, né? Eu acho que a gente tem que falar de coerência das pessoas com seus contextos de vida e o quanto você está no seu melhor contexto dentro de quem você é. Mas uma tabela de certo e errado, né? O certo e errado dá capricho, como a gente falava até um tempo atrás. Isso realmente é uma ideia super antiga. Então a gente vê, tanto no casting, quanto na fotografia de moda, quanto no que é traduzir moda, muito mais a gente pensar em identidades do que a gente pensar no tá na moda ou não tá na moda, né? Tem um lance que é o seguinte, Dudu... Você já foi editor de alguma revista, não? Não! Porque ele é o melhor headliner, criador de manchetes de moda. Por exemplo, se você vai fazer uma matéria especial de poás... Vamos lá, de poás! Qual seria a manchete ideal? Gente, tá tão fácil! Ora bolas! Ora bolas! Olha, eu preciso dar meu crédito, porque eu sempre fui muito fã, por exemplo, da L, que nos anos 80, inclusive Regina Guerreiro, foi uma que deu nomes maravilhosos nesse sentido. Sou fã e colecionei, criei meus próprios, mas coleciono alguns que estão aí desde sempre. A gente tem ora bolas. Terno, eterno. Terno, eterno. Saia de saia, que eu amo também. E um de maquiagem que eu particularmente adoro, de olho na sombra. Tá bonito, hein? Se fosse uma matéria de kimonos. Oriente-se. Imagina. Vai pra onde, amiga? Oriente-se. Realmente, eu tinha um sonho de trabalhar numa redação só dando títulos. Renda tá fácil, vai. Renda-se. Renda-se. Imagina, vai resistir pra quê? Renda-se. Gente, eu particularmente amo. Adoro um trocadilhozinho e adoraria trabalhar na redação só dando títulos criativos. Pena que as revistas estão passando por um problema. Tá faltando revista, exatamente. Eu quero falar sobre isso, porque eu acho que você viveu muito forte a cultura da revista, né? Quando você se estabeleceu como stylist e designer. E hoje a gente vê essa transformação. Você nunca foi um cara que teve medo da internet, nem da galera da internet. Mas você sempre... Mas a gente tá vendo, assim, essa mudança acontecer cada vez mais forte, né? Qual é o papel desse novo impresso? Não, primeiro, né, Caio, que eu acho que todo mundo sofre, né, de perder títulos tão importantes como foi a Ellie recentemente, que tava fazendo um trabalho incrível, liderados aí pela Suzana Barbosa e por um time de primeira. E eu acho que o mercado como um todo perde, né, da gente perder as publicações. Mas o que eu enxergo em relação aos títulos e às revistas no século XXI é que todas elas têm que se entender muito mais como uma plataforma de conteúdo do que como um impresso, né? A única revista que sobrevive hoje em dia é aquela que é tão ativa na internet quanto no impresso e selando parcerias comerciais com o mercado, né, participando da engrenagem como um todo, né? E hoje em dia, realmente, você tem que ter tanto destaque pro digital quanto pro impresso. Eu acho que é só assim que a revista consegue sobreviver e querer brecar essa evolução tecnológica. Agora, não tem um lance muito louco, assim, de a gente perceber que a Ellie, que era uma revista que tinha uma pauta super progressista, né, de todas as revistas aqui no Brasil, era uma que sempre falava sobre os discursos de representatividade, de empoderamento, de uma maneira... com personagens que não eram muito óbvios. Essa revista fecha as portas. Enquanto outras revistas que talvez tenham uma pauta mais comercial se mantenham. Olha, eu fico, a gente fica, né, em momentos em que a nossa liberdade, né, e a nossa democracia estão ameaçadas, né, por N motivos, numa configuração política tão incerta quanto a gente tá. Eu prefiro acreditar que não é a representatividade da revista que fez com que ela terminasse. Mas isso só aumenta, né, o discurso da urgência que a gente tem de veículos que realmente valorizem a liberdade de expressão, que realmente tragam representatividade no seu conteúdo. Eu ainda prefiro acreditar, Caio, que seja uma situação maior, realmente... Financeira. Comercial, financeira, estrutural e estruturante do que propriamente esse conteúdo. Mas, de qualquer forma, vamos lembrar que a internet tem uma plataforma muito democrática e que ela ainda é o melhor veículo que a gente tem pra colocar a nossa liberdade de expressão. Por mais que ela possa estar sendo cerceada ou não, eu ainda acho que é ali. Então, eu fico muito feliz de ver todo um outro movimento, se por um lado a gente tem grandes títulos ameaçados, a gente vê aí perfis individuais, independentes, rompendo todas as questões de gênero, classe, raça, discurso e chutando a porta aí, que é o que a gente adora, né? Tipo, como é que você tá vendo esse momento, assim, que a gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil, assim, de uma maneira geral, acho que com a população LGBT e com todas as minorias, assim, a gente tá vivendo um período de medo. Talvez a palavra inicial seja medo, assim, e o incerteza. Como isso te afeta individualmente? Porque você é um ser super público, solar, livre. Isso mexe contigo? Então, né, Caio, eu acho que isso afeta a mim tanto quanto afeta a você. Eu acho que você também tem uma posição parecida com a minha, tem uma pessoa livre, independente, pública. E eu acho que todos nós estamos num momento de medo, de tensão, mas a nossa coragem de lutar tem que ser maior que o nosso medo, né? E eu, dentro da minha existência e dos meus 39 anos, que eu nunca passei por uma situação do Brasil, aonde eu me sentisse tão ameaçado e também que eu não tivesse, em que a gente não vivesse um cenário tão polarizado como a gente tá vivendo hoje, né? Então, o nosso medo não é só das engrenagens, mas sim das opiniões políticas de quem tá tão perto da gente, né? Então, na verdade, né, independente de ter minhas posições políticas muito claras, eu acho que o cenário que se mostrou, ele nunca aconteceu, tanto que a gente respeite a opinião do outro, por mais divergente e difícil que ela seja de aceitar, antes de mais nada, a real empatia tem a gente aceitar a opinião do outro, por mais diferente que ela seja, né? E lutar pra que a nossa opinião não deixe de ser respeitada. Eu, particularmente, acredito que esse é o momento da gente pensar micropolítica. Se realmente as engrenagens governamentais nunca foram tão incertas, eu acho que a hora é super importante a gente ir lá, colocar a nossa opinião nas nossas mídias sociais, a gente tá pronto com um debate, onde quer que ele esteja, mas assim, arregaçar as mangas e fazer a diferença no nosso entorno, isso sim é que vai gerar a diferença. Então, assim, falar de moda hoje em dia, existe um potencial de transformação política em como você vai pensar a moda. Então, assim, todos os meus alunos, por exemplo, eu falo assim, você vai começar um negócio agora, você tem que pensar um negócio que gere inserção social de alguma forma, você tem que pensar um negócio que fala em sustentabilidade, em tecnologia, mais uma vez eu repito, pensar o potencial transformador, o impacto positivo que o seu negócio, que a sua cabeça pode ter no mundo à sua volta. Se você não sabe o que o governo vai fazer por você nos próximos anos ou que liberdade ele vai te dar, o que você pode fazer pelo seu entorno? Nunca foi tão importante a gente pensar dessa forma. É muito inédito você falar de resistência e você perceber resistência. Até porque pra gente ela ainda era um conceito um pouco distante, nunca a gente mesmo nunca tenha lutado, nós mesmos como LGBTs que somos, a gente já é resistência pela nossa própria existência, apesar de várias outras opressões, a gente não tem esse lugar de fala, de raça, de classe, mas a gente já nasce aí numa contramão, mas acho que dessa vez a gente nunca viu realmente nossa liberdade tão ameaçada quanto nos dias de hoje. Quando eu falo em micropolítica, eu até gosto de citar exemplos que eu acho que ajudam a gente a ilustrar. Eu sou fã e sempre dou esse exemplo do Gustavo Silvestre, meu amigo, de quem a gente até eu e o Caio, a gente trocou bastante ideia sobre ele também, que por exemplo, lidera o projeto Ponto Firme, que desfilou numa edição do São Paulo Fashion Week aqui em 2018, onde o Gustavo foi no presidiário masculino, no presídio Adriano Marrei, e ensinou os presidiários a fazer crochê, e ensinou criatividade para esses caras que fizeram um desfile no São Paulo Fashion Week, inteiramente feito por eles. Isto sim é um potencial de transformação, de inserção social, de ressignificar a moda absolutamente distante desses valores elitistas, excludentes, padronizados, que a gente falava até um tempo atrás, né? Total. Então a gente vê várias marcas assim, que de N maneiras, não apenas da maneira como o Ponto Firme, mas que começam a promover mudanças sociais no seu entorno e pensar a moda de um jeito novo. O que é que você tem aprendido no Amor e Sexo, que é um programa que participa da Globo para o Brasil inteiro e que traz uma agenda, traz um conteúdo que é tão único na TV aberta, né, Dudu? Falar sobre gênero, falar sobre sexo, falar sobre amor também, assim, com um elenco que é muito múltiplo, né? E tem muita liberdade ali, a gente, quem assiste o programa, acho que se sente muito representado por toda essa diversidade que tem o programa. Nossa, eu sou muito grato, na verdade, viu, por fazer parte desse time, e é muito louco, porque quando eu penso nesses três últimos anos, em que o Amor e Sexo foi um furacão na minha vida também, porque ele, né, demanda muita energia, concentração e vontade para fazer ele acontecer, mas o que eu penso realmente que a maior transformação que eu passei, ela não é profissional, ela é humana, né, porque cada dia depois da gravação, quando eu me dou conta das pessoas que passaram na bancada ou que tiveram com a gente, ou as histórias que eu conheço de perto, elas me transformam demais, não só a mim, mas a todo mundo que está ali presente, né? Nessa temporada, por exemplo, a gente teve duas contribuições valiosíssimas da bancada, que foi a Djamila Ribeiro, né, a nossa super feminista negra maravilhosa, que tem dado um banho de consciência no Brasil todo, né, aqui, e a Melilla Combi, que coloca uma representatividade lésbica na nossa bancada, com um discurso maravilhoso, e que são pessoas absolutamente inspiradoras, assim, que nos transformam muito, né? E a gente realmente, por trás ali, né, dos figurinos ou do conteúdo, existe um cuidado humano, antropológico, político, né, em tudo que a gente está dizendo, que realmente transforma a todos nós, não só o elenco, mas os pesquisadores, diretores, todo mundo que está ali presente, né? E agora, né, quando a gente se vê, o programa já foi todo gravado com antecedência, ele está indo ao ar, e quando a gente vê agora, né, num momento também que a gente está vivendo agora, como muitos dos discursos que estão ali são muito pertinentes, eu fico muito orgulhoso em fazer parte dessa história, assim. Tem um lance, assim, também, que, ao mesmo tempo que ele é super apreciado e valorizado por pessoas que se interessam naquele conteúdo, tem muita gente que fala que ali está sendo, é... estão falando sobre ideologia de gênero, ou assuntos que caem num lugar, assim, que criam a diferença. Por que você acha que existe também essa resistência a essa liberdade, né, a falar sobre amor e sexo e identidades, no plural? Olha, eu acho, Caio, que antes de mais nada, se a gente está falando de um assunto que é tão complexo, né, é... nada mais justo do que haver quem concorde e quem não concorde, né? Então, realmente, a gente dá essa liberdade, né, para o espectador, e tem gente que justamente, a gente escuta depoimentos lindos de gente que se destransformada, né, ou que aprendeu tanto quanto a gente com o conteúdo do programa, e gente que é contra, ou que realmente não concorda, né, por N motivos. É... e eu acho que a gente vive, né, uma onda conservadora inegável aí que ela vem, e um programa como amor e sexo exatamente também incomoda, né, quando... nesse sentido, né, quando ele fala... ou mesmo quando a gente também está falando de assuntos que têm essa representatividade política ou ideológica, há quem concorde e quem não concorde, mesmo que não seja só por um viés conservador. E eu acho que nós, do programa, a gente, na verdade, tem uma abertura gigantesca para ouvir quem não concorda com a gente também. A gente sempre, né, dá a liberdade de quem assiste em poder dar o seu aval ou não. Mas convidamos todo mundo para ir lá assistir com a gente, a temporada nova está linda, gostem ou não gostem, assistam. Dudu! Querido, arrasou, é isso. É sempre o Paju, é sempre o Paju, é sempre o Paju. Eu acho que a próxima é daqui a pouco, porque, assim, eu já sempre estou contando que assim... Eu acho que a gente tem que ter um gran finale, assim, um... Preciso saber... Essa pessoa que está assistindo a gente aqui no YouTube, que ama moda, ama moda, ama moda, é louco para se envolver com o mundo da moda, é louco para trabalhar com o mundo da moda, é louco para respirar moda, para conhecer essa galera. Porque o que me pegou muito, assim, no mundo da moda, primeira vez que eu olhei para o mundo da moda, que eu peguei a minha Abercrombie e joguei... Não joguei fora, não. Doei para alguém e falei assim, eu vou me libertar. Foi a respeito da liberdade. Você pode ver assim, nossa, essas pessoas são livres. Eu preciso que essas pessoas sejam as pessoas com quem eu quero conviver no meu país. Qual o conselho que você dá para essa turma que está querendo romper com as barreiras, todas elas, assim, que lhe aprisionam em participar do mundo da moda e sem ter uma vida mais livre? Caio, que bom você dizer isso, porque isso também foi o que me levou para o mundo da moda. Muito mais do que a vontade de fazer roupa ou de construir imagem, foi essa ideia da liberdade que estava por trás, de que você poder se vestir como... ou ser quem você realmente é, é o maior atributo de liberdade que você pode ter, ou almejar, ou querer. Então, justamente o que eu digo para vocês é que muito mais do que se inserir no mundo da moda, é você florescer em você a tua liberdade individual. Isso é o melhor manifesto pró-moda que você pode fazer nos dias de hoje. ser fiel à sua essência, à sua liberdade. Não existe, mais uma vez, certo e errado, como eu já disse aqui hoje, o que existe é uma coerência e uma fidelidade à sua essência, a quem você é e, portanto, a maneira como você age, pense lá por último, veste. Nunca vai ser a roupa que você usa, na verdade, que vai te dar o aval a pertencer a lugar nenhum, a pertencer ou a ser excluído. Sempre vai ser realmente uma coerência com o que você veste, com quem você de fato é. Então, e lembrando que hoje em dia não existe plataforma mais democrática que a internet. Se você não pode estar aqui, não pode estar em São Paulo, no Rio de Janeiro, num grande evento de moda, lembra que na internet você tem aí uma plataforma horizontal que você chega até todo mundo e que você pode se expressar aí através das suas mídias sociais. Mas também venham aqui, né, para São Paulo, se montem, se desmontem, se vistam, se dispam e... É tudo nosso.